Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para o vlog de número 64, bora hoje aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Toda vez que eu falo que o vlog acho que vai ser rápido, ele acaba sendo monstruoso. Eu acho que esse vlog vai ser rápido. Então vamos lá, vamos começar falando sobre os próximos vídeos, esse tipo de coisa. Já falando dos próximos vídeos e emendando perguntas pro Koja, eu não desconsiderei isso, tá? Eu já vi que tem perguntas, algumas perguntas lá, em breve devo fazer o vídeo. Eu não estou conseguindo ter tempo para fazer vídeos esta semana porque no início da semana os cachorrinhos, eu tive que buscar e levar os cachorros lá na creche que eles costumam ficar de dia de semana até para eu poder trabalhar aqui. Senão eles ficam uau, 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 uau o tempo todo, eu não consigo trabalhar e fazer nada neste sentido. Então sim, em breve, em breve não, acho que essa semana, início da semana que vem, as coisas já se normalizam. Eu pretendo fazer um vídeo sobre alguns assuntos delicados que eu descobri, relacionados. Eu não quero falar porque eu estou com o pé atrás de falar e alguém ia atrás da informação. Então é assunto relacionado aí a coisas que a gente gosta. Então em breve eu devo fazer este vídeo e aí vou aproveitar e gravar mais vídeos desse novo quadro que o pessoal está gostando demais, que é quando eu falo em off, está passando algum jogo, inclusive deve estar passando algum jogo aqui, do lado. Esse tipo de coisa, né? Recentemente eu dei uma lida muito no Blue Protocol, olha aí o que louco, no New World e o jogo me interessou. E eu já entendi que o jogo vai ser um jogo de PvP, então provavelmente se eu for começar a jogar New World vocês vão me ver fazer PvP, sim. Eu vou ter que aprender a fazer PvP porque tem coisas dentro do New World que são bem interessantes. Mas eu queria experimentar o Blue Protocol, mas o Blue Protocol a princípio, ele não, né? Por mais que o pessoal está falando, ah, vai vir para o ocidente, a Bandai não confirmou que ele virá para o ocidente. Mas já estão fazendo a tradução, mas a Bandai não confirmou que vai vir para o ocidente. Mas eles já registraram o nome, mas a Bandai não confirmou que eles vão vir para o ocidente. Mas está tudo pronto, mas não foi confirmado. Então, por mais que eu queira hypar, porque parece ser muito interessante o jogo, porque é baseado em animes, né? O gráfico me agrada demais. Esse gráfico Dragon Ball, Naruto, esse tipo de coisa me agrada demais. Então, embora esse gráfico me agrade demais, eu não quero criar expectativas e depois não vou jogar esse MMO. Eu li hoje o Ghost of Tuxina e parece ser bem interessante o jogo, também vai sair em junho agora. O problema é que é 250 reais do Playstation 4. Não sei se pegaria o jogo para jogar, mas gostaria muito de pegar o jogo para jogar. Então, eu estou percebendo esses conteúdos, né? Hoje é sexta-feira, não se assuste, a live vai começar às 9 horas da noite, por quê? A Nica está fazendo uma live de pizza, ensinando a fazer massa de pizza, esse tipo de coisa. E eu já tinha prometido para ela que eu ia assistir essa live e eu queria assistir essa live. Porque eu quero aprender a fazer massa de pizza, porque eu lendo as receitas, esse tipo de coisa, eu erro a mão. Então, talvez eu vendo seja melhor. Então, esse é o motivo. Então, a live começa a partir das 9 horas da noite. E aí, não devo entrar no World of Warcraft, deve ser qualquer outro jogo. A princípio, talvez Life is Stranger, para o didato, que ele sempre pede para eu jogar este game. E o Sr. Corvo também pedem para eu jogar demais este jogo. Ou eu devo continuar Star Wars The Old Republic ou talvez terminar Call of Juarez. Não sei ainda o que vai ser feito. Percebi que o canal teve uma melhora significativa no quesito de colocar o texto em caixa alta, mudar as thumbnails, esse tipo de coisa. Os vídeos vão continuar saindo do jeito que estão saindo, né? O vídeo de notícias da maneira que sai, o vídeo de conversas da maneira que sai. Eu estou gostando muito dos formatos que eu estou apresentando. E estou gostando porque eu desafio 50 jogos. Está me fazendo experimentar alguns jogos que eu já deveria ter experimentado. E eu estou conseguindo fazer um review rápido, falar um pouquinho do jogo, mostrar o jogo para vocês. Porque eu acho que acaba sendo bem melhor do que eu mostrar o jogo mesmo aqui, como eu fazia antes. Mostra o jogo, dá uma impressão. Porque na live as pessoas falam, eu acho que está sendo bem interessante. Principalmente agora que eu limpei a screen da live, né? A screen da live, ela está bem mais limpa do que antes. Então agora, a minha tela em cima tem a música. Quando tem, no caso de vídeos, quando eu vou mostrar o vídeo, eu tiro a música de cima. E do lado tem lá a propaganda do Exit Lag junto com o tempo de live. Então aquele número que fica aparecendo deste lado aqui, lá embaixo na diagonal, é o tempo de live que eu estou fazendo. Então eu estou gostando muito. O único problema é assim, quando a conexão está ruim, e ultimamente a conexão está uma merda, a conexão aqui, a empresa de internet voltou a dar problema, eu não consigo falar com ela, desincroniza a voz do vídeo. E aí fica uma merda para arrumar isso. Então, quando vocês verem vídeos que tem aqui embaixo o Exit Lag, ou coisa do Exit Lag do lado do Coja, da marca d'água do Coja, e o tempo em cima, é porque são vídeos gravados em live. Então, se tiver de sincronismo da voz com o vídeo, vocês já sabem o que é que aconteceu, por que que isso aconteceu, né? E quando o envio dos dados vai de forma que não é congruente, ele dá este problema. Eu ia entrar nesse assunto de qualquer maneira, a minha internet voltou a dar problema. Antes de ontem caiu, ontem caiu, e hoje já caiu. Hoje, sexta-feira, são 2 horas e 10 minutos. Por volta das 11 horas caiu a internet, voltou e não caiu mais, por enquanto. Então, caiu. Eu devo terminar esse vídeo, já devo gravar um novo vídeo, que deve ser o vídeo que vai sair no final de semana, que eu disse que é meio porradeiro aí, tem muitas coisas. Já explicar algumas coisas para vocês. O Jeff saiu do podcast, o Elfa Bandida, ele falou que ele está com muitos projetos dele internos, então ele não vai conseguir dar conta de fazer os podcasts, como a gente está fazendo. O Temujin, ele está com alguns horários restritos para fazer o podcast, então, antigamente eu dava preferência para os horários das pessoas, né? Então eu perguntava assim, Temujin, Cream e... Jeff, que hora vocês querem o podcast? E aí, se eu conseguir levar para um tempo, hoje em dia eu não estou mais conseguindo levar nesse tempo, então, é o horário que eu posso fazer. Então, que nem esse podcast, a gente vai gravar, eu vou gravar pelo menos domingo, às 6 horas da tarde, a Creamy confirmou a presença, o Temujin falou que não pode vir, então, eu já conversei com aqueles meus amigos que vieram no podcast passado, para eles virem, e talvez eles virem fixos, é bem provável que eles fiquem fixos no podcast a partir de agora. Estou convidando para a guilda deles, que chama-se Call of Cthulhu, né? Ou chamada de Cthulhu. Eles estão montando... Quer dizer, montando... A guilda já existe e eles estão... Convidando qualquer pessoa para jogar. Eles querem gente para jogar junto, eles não querem parar de jogar WoW. Então, eles querem pessoas para jogar junto. Então, ajudam, ensinam, ajudam a upar, ajudam a equipar esse tipo de coisa. Só não faça sacanagem, você que quer ser espertinho, de entrar na guilda e, tipo, pedir ajuda para os caras, os caras ajudam, depois você está equipado, você cai fora da guilda. Isso é uma puta sacanagem, e você vai prejudicar pessoas que vão vir depois de você. Entendeu? Aí eles vão acabar parando de fazer esse tipo de coisa. Eles estão montando core, montando grupo para fazer Mítica Mais, tudo. Eles querem fazer o conteúdo do WoW. O Marco Antônio, que é o boi, e é o Cicorax, ele joga WoW desde 2004, desde quando começou o WoW. Ele gosta muito do jogo, então ele não vai abandonar. Até em Legion, que Legion, para ele, foi uma das piores expansões, ele não gostou de como estava o jogo. Ele continua jogando, então eu não vejo ele parando de jogar. Tem aqui uma última coisa, que é o conflito de informações, é legal. Para vocês verem, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu sempre faço os vídeos aqui, como vocês sabem, e dificilmente eu excluo algum comentário ou alguma crítica, a não ser que a pessoa seja intransigente. E já fazia um tempo que algumas pessoas comentavam, dentre elas uma pessoa X, que eu não vou falar o nome aqui, só para não causar problemas, mas não teria nenhum problema de falar o nome dela. Inclusive, se bobear, ela vai falar, sou eu aqui embaixo no comentário, que essa pessoa vinha comentando muito e fazendo várias críticas, críticas positivas, críticas negativas, mas faziam várias críticas. E toda vez que ela fazia uma crítica, eu respondia a ela no vídeo. Fulano, mas é assim por causa de assim. E aí eu percebia que muitas vezes ele fazia as mesmas críticas, ele continua batendo na tecla. E ele nunca me respondia, nunca tinha uma réplica. Então, ele mandava uma mensagem, eu respondia e ele não tinha uma réplica da parte dele. E aí teve um último vídeo recente que eu fiz, que eu coloquei a mensagem, ele escreveu lá uma coisa e eu fiquei extremamente irritado. Eu já estava irritado com várias outras coisas, mas eu fiquei extremamente irritado com o que ele respondeu. Eu falei, caralho, vou banir o cara. É agora, é hoje, vou banir ele, vou te excluir da minha vida, vou te excluir do meu Orkut. Que nem aquela música lá. Mas enfim, e como eu sou uma pessoa mais ponderada, eu falei, eu tenho ele no Facebook, eu falei, eu vou questionar ele no Facebook. Aí entrei no Facebook e falei, fulano, você está me ignorando? O que acontece? E gente, graças a Deus que eu fui fazer isso, né? E aí, dentre muitas conversas, ele me explicou e me mandou um vídeo mostrando que ele não estava recebendo as respostas. Então, tinham vários lugares que ele comentava que estavam sem respostas embaixo. E aí, eu tirei print e mandei para ele. Falei, olha, eu te respondo, a maioria não. 100% das vezes, mas sei lá, de cada 100 mensagens que você põe, uma 60, 70 eu respondo. E aí, eu falei, olha, você precisa ajeitar, você precisa olhar, não sei o que, não sei o que lá. Enfim. Ainda bem porque, né, de você não ter a informação, de você imaginar coisas, você gera problemas, você gera confusão, você gera atrito, você gera coisas ruins. E cara, eu ia perder, provavelmente, uma pessoa do canal, que é uma pessoa ativa, uma pessoa que comenta, uma pessoa que quer coisas positivas do canal. Só que ele continuava a fazer os mesmos comentários, porque ele achava que eu estava ignorando, ou que eu não queria saber dele. E não, pelo contrário, era um erro do YouTube, um erro da configuração dele, que ele não via que eu estava respondendo para ele, ele não estava recebendo as respostas. E a gente conversou, e eu expliquei para ele as dúvidas que ele tinha, falei como é que está funcionando, o que acontece, o que não sei o que lá. E ele também acabou pedindo desculpa, falando, poxa, não sabia, eu também me desculpei com ele, porque, né, não sei, em algum momento eu posso ter respondido meio de má vontade, ou uma resposta de atravessada, exatamente porque eu não sabia que ele estava não recebendo. Eu achei que ele estava fazendo de sacanagem. Não, não estava fazendo de sacanagem. E para vocês verem como é importante você criar laços com as pessoas, e até ter uma comunidade dentro do canal. E é isso que o YouTube tenta gerenciar ou tenta realizar uma comunidade. E, cara, eu sou muito feliz por ter a comunidade que são vocês que fazem parte do YouTube, que eu tenho os membros que eu converso mais ativamente no WhatsApp, mas tem o pessoal que eu converso e responde. E algumas pessoas tomam a liberdade de vir mandar mensagem no Facebook, questionar coisas, e eu explico, e se cria uma amizade a partir daí. Então, como vocês veem que é fantástico. E o que eu quero passar para vocês é para vocês levarem isso para a vida de vocês. Então, sei lá, às vezes você é amiga de uma pessoa e a pessoa por algum motivo não está te ignorando, ou ela não está te respondendo, ou ela está falando coisas que não é para você. Ela está falando só, ela está vivendo a vida dela. Então, às vezes a gente acha que é para a gente e não é para a gente. Então, vá lá e pergunte para a pessoa, fulano, você escreveu tal coisa no Facebook, isso aí foi uma indireta para mim? Não, não foi. Ou não foi. Entendeu? E daí, você cria um laço de amizade, uma conversa. Tem uma história que um amigo uma vez me contou, que é mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim. Eu quero pedir o martelo emprestado para o meu vizinho, só que eu nunca encontro o vizinho. Então, toda vez que eu vou tentar encontrar o vizinho, acontece alguma coisa. Toda vez que eu vou fazer não sei o que, o vizinho não pode me atender. Toda vez que eu vou acumulando aquilo, em vez de eu chegar lá, tocar na casa do vizinho e falar, vizinho, é o seguinte, em determinado momento, eu vou lá e explodo com o vizinho. Falo, caralho, velho, tudo por causa do martelo, não sei o que, não sei o que. Aí não tinha nada a ver, o cara realmente não estava com tempo, ou não estava com pressa, ou o cara fazia um outro pensamento, qualquer coisa. Então, acho que o fato principal, a mensagem principal, do vlog de hoje, é você ir lá, não tirar satisfação, mas saber, fulano, porra, você está falando mal de mim, por quê? O que aconteceu? Então, acho que essa é a melhor mensagem do vlog de hoje, é tipo, questione as pessoas, quando você tiver dúvida, ou se tiver qualquer problema desse gênero, questione, para você saber o que está acontecendo. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, não esquece de curtir, compartilhar, enviar o vídeo para alguém, essas paradas todas que vocês já conhecem, se inscreve aí, se você quiser, ajuda aí o canal, a partir de 4 reais, não precisa ser todo mês, pode ser uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 1 mês também, nossa, que piada horrível. Ajuda, colabora, ajuda demais, eu continuar o trabalho aqui, trazendo o conteúdo para vocês, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo.